Oi gente, tudo bom? Eu sou a confeiteira Renata, sejam bem-vindos ao canal de receitas dietes e açucaradas e hoje eu estarei ensinando a fazer um rocambole diet Bati os ovos, em seguida acrescentei adoçante em pó ou xilitol quando formou o creme eu acrescentei uma colher de sopa de óleo agora manualmente eu peneirei farinha de trigo junto já com um fermento para bolo e mexi manualmente usando um fuê em seguida passei para uma forma 38 por 26 untada com manteiga e papel manteiga e é só espalhar a massa na forma levei para assar em forno pré-aquecido a 180 graus e quando tiver desse jeitinho moreninho assim douradinho bem clarinho embaixo e em cima já está bem assado gente, é bem rápido agora virei a nossa massa para um papel bem limpinho e vou retirar o papel manteiga em seguida estou virando novamente a massa já com a soltinha do papel manteiga vou rechear, utilizei um doce de leite diet industrializado misturado com amendoim torrado e moído então o recheio é opcional, pode ser da sua preferência desde que seja sem açúcar e é só enrolar com o auxílio do seu papel manteiga por cima vou estar utilizando para cobrir o rocambole todinho o mesmo doce de leite sem açúcar e é só espalhar agora estou acrescentando amendoim granulado tudo sem açúcar pessoal e nesse momento estou confeitando com o bico 32 da Celebrate fiquem com Deus, beijinho para todos e até o próximo vídeo tchau tchau